Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. Com as festas de final de ano chegando, você já pensou em inovar e fazer algumas receitas de drinks por aí? Então, vem para o YouTube da Calbi. No vídeo de hoje eu te ensino a fazer três receitas super especiais e refrescantes, sem álcool. Isso mesmo, você pode fazer por aí seus ingredientes fáceis, receitas rápidas, que eu tenho certeza que toda a família vai amar. Então, fique por aqui e confira essas três receitas super especiais. Espero que você goste. A primeira receita é uma bebida refrescante de manga com morango, que são as frutas que estão super em alta nessa época do ano e são muito refrescantes. Todas as quantidades estão descritas no vídeo abaixo, aqui na descrição e você pode conferir certinho tudo o que eu vou fazer por aqui para você repetir por aí também. Então, nós vamos precisar de manga, morango, suco de laranja, mel e aqui refrigerante de limão ou água com gás, mas eu vou reservar que eu não vou usar o refrigerante agora. Então, eu vou pegar todos os ingredientes e vou bater no liquidificador. E depois de tudo batido, olha só, ele fica nessa cor, um tom bem alaranjado e ele fica bem firme. Eu vou pegar um copo ou uma taça com bastante gelo, vou colocar aqui um pouquinho desse suco e então adicionar o meu refrigerante de limão. E depois é só misturar e está pronto para servir. Olha que drink super elegante. Eu coloquei numa taça aqui bem bonita com morango decorado. Ele fica super refrescante e perfeito para o verão. Esta próxima receita é uma versão super refrescante e saborosa de Pink Lemonade. Exatamente aquela limonada rosa que a gente encontra em restaurantes e bares e sempre fica babando na cor e na consistência. Vou mostrar para vocês como é fácil de fazer. Para esta versão da Pink Lemonade, nós vamos precisar de limão, frutas vermelhas. Aqui eu coloquei um apanhado de frutas vermelhas como framboesa, mirtilo, morango, açúcar e água. Só isso. Então, nesta primeira etapa, o que eu vou fazer? Vou pegar as minhas frutas vermelhas. Vou tirar aqui o cabinho do morango. E vou colocar num recipiente. Aqui eu até peguei um copo que eu uso aqui em casa para fazer caipirinha. Então, eu vou tirar todos os cabinhos, as frutas bem lavadas. Vou colocar aqui nesse recipiente. E vou colocar junto aqui o açúcar. E vou macerar aqui as frutas. Estou usando até um socador de caipirinha que eu tenho aqui em casa. Até formar uma mistura homogênea aqui. Depois de misturar bem, olha só. As frutas e o açúcar ficam com essa consistência. Ainda tem alguns pedacinhos, mas não tem problema. E agora eu vou cobrir com um papel filme e vou levar à geladeira por aproximadamente meia hora. Até deixar pegar bem o gosto do açúcar e das frutas. Enquanto a minha mistura das frutas vermelhas com o açúcar fica na geladeira, eu vou preparar a limonada propriamente dita. Então, eu vou usar aqui limões. Peguei limão siciliano. Eu vou descascar a fruta e transferir a polpa para o liquidificador e bater com água. Por que a gente precisa tirar a casca? Porque é a casca que deixa amargo a nossa mistura da limonada. Então, eu vou descascar e colocar no liquidificador. Vamos lá. Então, aqui eu tirei toda a parte branca do limão. Está só a polpa da fruta. E eu vou... Aqui tem... Sobrou até um pouquinho. Para não amargar. Então, e aí agora eu vou bater com água. Não tem problema com a semente, porque aí depois é só coar. Então, eu vou colocar aqui com a água. E vou bater no liquidificador até formar uma mistura homogênea. Vamos lá. Limonada pronta. Olha só. Ela ficou até com uma espuminha. Eu vou colocar aqui numa jarra e vou coar. Para tirar toda a semente, todos os pedacinhos e o bagaço do limão. Para ela ficar bem líquida e só aquele gostinho delicioso do limão. Vou coar tudo e levar à geladeira por alguns minutos até a hora de servir. E depois de algum tempo na geladeira, olha só como ficou essa mistura aqui das frutas vermelhas. O que eu vou fazer? Vou colocar no fundo de uma taça e cobrir com a limonada. Eu vou colocar no fundo de uma taça e cobrir com a limonada. E você, já ouviu falar de sangria? Dessa vez nós vamos fazer uma sangria sem álcool, também super refrescante, perfeita para o verão para servir gelada. Nós vamos precisar de meia laranja, uma maçã, flores de lavanda, meia casca ou então uma casca de meia laranja, uma casca de meio limão. Sabe o limão da limonada que a gente fez anteriormente? Então, guarda a casca que a gente vai usar aqui. Água e flor de hibisco. Para começar, eu vou picar em cubos a maçã e a laranja. Reservei aqui uma parte da maçã e da laranja, que eu vou usar daqui a pouquinho. E todos os ingredientes eu vou levar a uma panela Com a água E vou levar ao fogo por aproximadamente 10 minutos. E depois dos 10 minutinhos de fogo, eu trouxe para uma jarra. Olha a cor dessa bebida, que linda! E vou levar para a geladeira para ela ficar bem gelada para a hora de servir. O que eu posso fazer também? Agora eu vou colocar aquelas frutas que eu tinha reservado. Para dar um toque aqui e finalizar na minha sangria. Vou levar para a geladeira para servir daqui a pouco. E olha só esse trio de bebidas super refrescantes, super delicioso. Para deixar o seu verão aí, as suas festas de final de ano, super diferentonas. Quero saber qual você achou mais legal e mais diferente por aí. E assim eu me despeço de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses três drinks super práticos e rápidos, sem álcool. Indicados para a família inteira. Me conta, qual foi o seu favorito? Difícil escolher. Por aqui, tive que experimentar todos. Porque cada um tem um gosto super diferente para agradar todos os tipos de paladar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo. E se inscrever no YouTube da Calbi. Até a próxima. Tchau!